Olá pessoal, ponteiros simétricos no reloginho, sinal de que o radar está no ar. O programa de todas as tribos, a partir de agora comanda a telinha da TV de todos os gaúchos e gaúchas. Tudo ligado com a gente aqui todo dia, graças ao sinal digital da TVE. O endereço para te conectar também pela internet é o tve.com.br. Entra lá e clica na aba TVE ao vivo para nos assistir de qualquer rincão deste mundão. E no programa de hoje a gente fala do lançamento da campanha de apoio à TV Nação Preta. Hoje também tem dica para ti, a gente destaca a série Seguindo os Fatos. E para fazer o som nosso de cada tarde, quarta passada já teve blues. E hoje tem de novo e em formato acústico com vocês, Hard Blues Trio. Every day I have the blues, so play the blues, guys. Música Música Cansei dessa vida, eu só penso em sair da cidade. Música No horizonte a estrada me chama, eu quero viajar. Tá vendo vento e chuvarada, vou ter que esperar, amanhã o sol vai ter que brilhar. Música Nas notícias da semana, a previsão não é das boas, meu chapa, não. Música Nuvens negras se aproximam, o dia escureceu devagar. Música Cruzando vento e chuvarada, vou ter que esperar, amanhã vou pra outro lugar. Música 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 Não sou de palha nem de açúcar pra ter medo dessa tempestade. Música Eu me garanto, não tem galho pra mim, não é problema encarar. Música Passa por vento e chuvarada, cansei de esperar, vou embora, vou pra outro lugar. Música Tchau E se tu é um telespectador assíduo aqui da TVE, com certeza tá ligado no programa Nação, idealizado pela saudosa jornalista Vera Cardoso. Pois ele ganhou uma ramificação, que é a WebTV Nação Preta, e o que é melhor, amanhã sai a campanha de apoio pra financiar a TV. Quem fala mais a respeito é a produtora cultural, filha da Vera Cardoso e ex-colega aqui da casa, a Gabriela Barenho. Satisfação de satisfação de te ver aqui, guria. O prazer é meu, né, Messias? Salve, salve nós. Muito bom poder continuar contando com esse espaço e ter essa oportunidade de estar aqui contigo e os colegas da TV, né? Pra falar do meu projeto e por saber que esse espaço se mantém pra que todo mundo fale do seu, né? Então conta pra nós a história desse canal de resistência, né? Idealizado pela tua mãe, a nossa colega Vera, né? Essa batalhadora, essa guerreira aí da comunicação pública, né? Como é que foi criada a TV? É, então, como tu disse, como tu já bem disse, o canal da TV Preta surge aqui da casa oriundo do projeto do programa Nação, que veio e que aconteceu em nome de um esforço da Vera por identificar a necessidade da representatividade, da visibilidade do povo negro, né? Ele começou aqui com o Alan, veio a Fernanda, cresceu com a Fernanda Carvalho, passou por ele também a Fernanda Bastos, o Domício, e se percebeu a necessidade de ampliar isso, né? Aqui pela casa ele foi pra TV Brasil também, pra todo o Brasil, mas mesmo assim ele tinha um formato de documentário, né? E pela demanda de pautas que elas recebiam, se percebeu a necessidade de ampliar e diversificar um pouco esse formato que a TV exigia, que era possível fazer como TV. Então se pensou nisso, nessa ramificação pelo YouTube, utilizando-se a internet, que é um canal absolutamente democrático, pra ganhar o mundo, né? De forma, levando a questão da negritude pra um espectro maior, né? E fala pra nós então sobre a programação da TV Nação Preta e também sobre as pautas, as pautas de reportagens. A gente usa, além do formato documentário e reportagem que já era usado, o nosso maior objetivo é alcançar algumas... É ter mobilidade pra alcançar pautas necessárias que passem só pela nossa avaliação, só pela nossa avaliação não, mas que a gente tenha oportunidade de passar pelo filtro de pautas conforme elas sejam urgentes e necessárias, né? Além disso, a gente consegue ter mobilidade de mostrar shows, eventos culturais, transmissões ao vivo, né? Então se conseguiu ampliar bastante esse acesso à causa da negritude em função da não necessidade de obedecer a um único formato, né? A internet, o YouTube nos dá essa versatilidade. Então é bem interessante, assim, a gente cobre eventos culturais, show, né? Entrevista, sabe que a personalidade negra tá em Porto Alegre, a gente consegue ir. Então isso é bem bacana, assim. Cabe, amanhã tem o lançamento, então, dessa campanha de apoio, né? É necessário um coletivo aí pra fazer, tocar pra frente essa causa aí. Queria que tu falasse sobre essa campanha, então. É, a campanha, Messias, vem pela necessidade, porque como eu já falei, assim, como a gente... O nosso objetivo é da visibilidade e representatividade, o maior objetivo é atingir as pessoas justamente que não têm espaço, né? Que buscam uma oportunidade de aparecer e mostrar seu trabalho. E isso, sem grana... Essas não podem contribuir, né? Elas não podem contribuir, eu não... É inegável que há clientes que conseguem cuchar o trabalho, mas os mais necessitados, não. Então a gente fica muito aflito e questiona, inclusive, a participação, porque todo o objetivo do nosso trabalho é inserção e justiça social, né? É contribuir pra justiça social e pra inserção social. E quando a gente não tem grana, isso fica muito difícil. E é como eu estava comentando, assim, a questão do jornalismo... Nós, hoje, somos fortes representantes do grupo das questões da negritude, mas não só, como também do jornalismo independente, né? Eu não gosto de chamar de alternativo, porque eu acho que existe uma confusão de conceito aí, né? O jornalismo alternativo nasce de uma cultura de que ele é feito por pessoas e de forma que ele possa não ser remunerado, né? E não é verdade. O jornalismo independente, ele precisa ser remunerado, mas, pra que ele seja independente, ele precisa contar com a consciência política da sociedade que pretende... Senão dá uma ideia de militância, né? O alternativo. Sim, é. E não pode ser, né? Um trabalho como o nosso, ele depende de dedicação exclusiva. Sem dúvida. E aí a gente não consegue fazer sem que a sociedade esteja conectada com isso e nos apoie nisso, né? Vamos convidar o pessoal, então, pra participar amanhã do lançamento, lá na Casa de Cultura, né? Lá na Casa de Cultura, espaço do Lutzenberger, o Jardim Lutzenberger aberto. Vamos estar vendendo as camisetas da TV, tem os adesivos da TV de resistência, comes e bebes, palinha do Dionísio, o Dionísio, nosso apoiador, vai nos ajudar. E é um espaço pra gente conversar, pra gente se abraçar e pras pessoas contribuírem, claro. De qualquer forma, da forma que puderem. E nos encontrar e conversar sobre isso, e conversar sobre o povo preto. Estaremos lá, então, amanhã, Gabi. Obrigada, querida. Parabéns por tocar em frente aí, né? Parabéns pra ti também. Esse projeto lindo, tá? Eu tô aqui. Até mais. Antes de ir pro intervalo, uma rápida correção. A gente informou ontem que o sarau da oficina Presença de Palco, que vai rolar daqui a pouquinho, lá no Instituto de Artes da URGS, seria às sete e meia. Na verdade, será uma hora mais tarde, às oito e meia, tá bem? Não perde esse evento. Vai estar massa. Intervalo, já voltamos com mais radar aqui na TVE. TVE. Música Vou pôr meu pé na estrada, eu vou Vou me então cabelo Tô pôr meu pé na estrada, eu vou Vou me então cabelo A vida anda dura Não tá fácil não O jogo foi todo armado Não quero aceitar O que passa na TV a sujeira Toda escancarada Tudo é maquiado pra enganar Quem vive na ilusão Vou fugindo aqui Não quero mais saber A vida tá difícil Difícil de entender Vou pôr meu pé na estrada, eu vou Vou me então cabelo Vou pôr meu pé na estrada, eu vou Vou me então cabelo Eu vou pôr meu pé na estrada 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Uma ótima noite e até amanhã. Eu já nasci com sorte, não tenho medo da morte, me disseram que pra se dar bem tem que fazer com o Chavo, mas eu não quero me envolver com ninguém, só se for com o diabo. Mr. Johnson já tá do meu lado e às três horas da manhã eu tô correndo com o diabo. Correndo com o diabo. Correndo com o diabo. Correndo com o diabo. Mr. Johnson já tá do meu lado e às três horas da manhã eu tô correndo com o diabo. 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 Amém.